Esta versão adiciona amortecimento age em espumas 1X, que proporciona um toque de energia para você ir mais longe. Ela age em conjunto com os cadastros, permitindo um ajuste mais confortável e seguro para os pés. Traz também uma presilha no calcanhar, que ajuda na estabilidade enquanto você corre em superfícies irregulares. A língua é ainda mais macia que nas versões anteriores. Espuma mais leve e com um melhor amortecimento reativo, o valor do tênis pode variar entre R$ 669,99 a R$ 499,99.